Essa loja aqui da maçã da Apple é a mais legal de todas do mundo, tá vendo? É no subsolo, eu vim ver porque disse que o Caio tá dando o telefone que ele prometeu ao Ramon, vou ver se é verdade, olha que massa, ela é toda aberta, não é interessante? É toda aberta, tem planta dentro, sabe? Capaz da pessoa se perder, olha que é isso, liga, liga se tem um, olha, eu fico passado com essa marca, gente, passado, como é que pode, né? Olha, isso, é dinheiro pro peste, ah, Tami, liga, vende mais que água, não é que pode, viu? E é o negócio, o telefone mais caro do mundo, inclusive, olha, isso, pra achar eles aí, hein, tá vendo Ramon e coisa? Vê se você enxerga aí, dois pontinhos no meio dessa galera, Ramon e coisa, e Caio, que ele disse que ia dar o telefone de Ramon. Vê se você acha aí, olha o que eu tô perguntando aqui, hein, vai, vem comigo, vai. Vão olhando aí, gente, o que vocês acham, vai, Ramon e Caio. Cadê? Olha ele aí, cadê? Olha ele aí, o jacaré, passarinho... Ai, porque tá aí, então quarta série, vai olhando aí, vai. Você vê um topetão, é o Ramon. Ele vem, vai vendo aí, em cima. É, ela é foto de jacaré, é, passarinho. Vê aí, não tem hora de ver nada. Vai ligando aí, a gente tá atendendo. Menino, como é que pode? Meio mundo de nerd. Vê aí, acha o nosso nerd, vai, pelo amor de Deus. Isso é o Caio botando dificuldade pra não comprar o telefone do Ramon. Diz que o Luan já vazou, viu? Diz que deixou os dois aqui e se mandou. Assim me encontrou o Álvaro. Isso não é mentira. Passado. Olha, eu tô levando um notebook na mão aí. E aqui eles vendem como se fosse água, né, menino? Olha, eu vou até dormir esperando o próximo lançamento, que vai lançar daqui a cinco anos. É babado. Steve Jobs e Mark Zuckerberg, meu amor. Os dois tá pau a pau. Pra quem foi a pessoa mais inteligente do planeta. Vamos subindo, tão aqui mais não. Vamos subindo. Gente, acho todo mundo, mas não acha Ramon. Gente, vocês viram Ramon e Caio por aí? Ele tava aqui agora. Compraram o iPhone? Foi, compraram. Menino, que milagre. Olha, eu vou vendo aqui. Tá vendo? Eu me sinto um Pokémon. Já tô sentindo aqui já. A criança passou, olhou pra você e falou assim, Muitos Pokémon é esses? Aparentemente, Caio comprou o iPhone. Eu só acredito vendo. Foi uma enrolação tão grande. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Brasileiros mais, são da onde, hein? São Paulo. Estão passeando ou morando? Passeando. É, gente feliz, gente. Vamos passar a Reveillon ontem? Já tá me escondendo. Não é muita gente não, gente. É bastante gente. Já tá lotado. Deus me defenda. Vou me esconder. Olha como brotam, olha. Deus me livre. Ih, meu pé eterno. O povo sem entender nada. São da onde, minha gente? São da onde? Rio de Janeiro. Ah, velho, Maria. Olha, pronto. Achou o Pokémon raro. Vem, Preto. Vem. Se bimbó cair no meio das coisas, não passa, não. Vem. Lucas! Ele tá me no peste. Vem, menino. Não tá entendendo, não. Ah, velho, Maria. Aqui é recuperado por tudo. Vamos. Olha. Lucas! Olha, cadê ele? Pensei que era ele. Menino. Passa por aqui, vá. Oi. Oi. Bicho, não dá pra andar sozinho, não. Olha os carros passando. Ai, velho. Ai. Puta que pariu. Oi. Venha, passa logo. Oh, my God. E aí? Eita, look do caceta. Vibe Harry Potter. Lucas in, Lucas in. Deu certo? Deu. 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 Passado. Ai, porra, meu Deus. Ai, porra, meu Deus. Agora, sem isso, que é o pombo. Quase bato na sua testa. Ih, tudo, meu amor. Já começou o ano bem. É o 15, é? Chega feitão. Tudo bem, meu filho? Quantos gigas? De mil gigas. O prom, o melhor. Olha, a Franja chega balança. Melhor que o Chene merece. Muito bem, muito bem. Pronto, chega de cobranças. Me diga uma coisa. Cadê o ano, esse meio? Não, foi lá. Por Nova York. Tudo bom, meu filho? Tá pra frenteão. Brasileiro, é? Tá vendo? Tá em tudo que é lugar, hein? De qual lugar? De qual lugar? Minas Gerais. Olha, Minas Gerais tá toda aqui. Chega, meu irmão. Quando digo a vocês que Nova York é 25 de março todinha, só porque não tem fio. É, menino. É Brasil. Quase Brasil. Ei, Ramon. E ontem, hein? A experiência. A experiência. Ah, Minas Gerais tá bonito. Sim, ele tá bonito. Tá bem, tá com energia boa. Olha o pessoal. Eu tô gravando o pessoal. I'm sorry, sorry. Eu sou ele. Vai falar sorry. Amigo, tá outra energia. Obrigado. Parece no Harry Potter. Tô mais feliz, tô mais contente. Graças a Deus, continue assim. Olha a sua experiência na frente. E agora já gostei do centro ao parque? Vamos. Olha, já se perdeu de Univé. É Univã! Aqui, macho! Telefone 15. Meu Deus, meu amor. Ai, meu Deus, que é pato, ó. Vige. Meu Deus do céu. Olha, olha a briga. Olha a briga pra comer a pata. Olha. Vige, é cacete, viu? É cacete. Olha. Ah, boto todos vocês na panela. Tô brincando. Gostando de carne de pata. É dura. Deus me defenda. Olha. O que você acha? Deve ser o que manda no grupo. Corrida, olha aí. Corrida. Top guia. Aquele daí ganhou. Ah, pra pegar a patinha. Olha o pau. Olha o pau. Toma, meu cacete. Olha. Vige. Olha que loucura. Isso aqui tá chapadão, olha. Tá chapadão isso aqui, olha. Ó. Menino, vai viver. Olha. Olha, olha. Passado. É a marola, né? Olha, vai de novo, olha. Gente, tá muito doido aquele pato. Tá muito doido aquele pato. Ó, de novo. Querido, tá tudo bem. A vida é linda. Ano novo. Olha que loucura. E ninguém faz nada, né? Ninguém se importa. Ó, deve ser cancelado no meio dos patos. Tá se vitimizando, é? Olha que loucura. Pronto, foi. Arrasta pra cima. Ah, ninguém tá nem aí, querido. Todo mundo tá com seus problemas. Ó, pessoal cagando e andando pra você. Que loucura. Que diabos o pato tá fazendo? Olha. Ninguém nem tchul. Olha, acho que a mãe foi falar com ele. Olha. É a mãe dele. Olha. Ah, olha só o que me faltava. Eu tava vendo o pato em plena Nova York. Liga, acompanhando a vida do pato. Passado. Vá de novo. Vá, dê seu show. Dê seu show, gata. Vá. Vá. Não é mais, mais. Ije. Hum. Voltou ao normal. Olha. Viu que ninguém ligou, né? Vai saindo, fininho. Tá ótima. Tá vendo? Vitimista. Olha. Vergonha alheia. Passado. Hum. Tô observando. Esquisito. Eles dali vem fazendo corrida, ó. Igual jet ski. Gente, eu não acredito que vocês tão vendo também, pato. Cês não pularam um story, não foi? Certeza, conheço. Depois o pessoal chama você desocupado. E a culpa é minha. Cê é da onde, macho? Eu sou de Betinho. É? De Betinho. Tá morrendo aqui há quanto tempo? Eu nasci aqui, mas voltei pra cá tem três anos. Passado. Ficou no Brasil um tempo, foi? Eu vivi a vida toda lá. Dezito anos. Ah, coisa boa. Cê gosta mais daqui ou de lá? Daqui. Passado. Por quê? Essa cidade não é Minas? É Minas, Betinho. Gente, o tanto de gente mineiro que mora aqui. É mais perto Minas dos Estados Unidos, não é não? É. Não tem nada a ver. Não tem. O povo que nasce lá já nasce com nacionalidade, né? É, gente. Tem muita gente em Minas, é verdade. É loucura, né? Passado. Você faz o que aqui? Trabalha o quê? Eu trabalho com instalação de internet. É mesmo? Instalação de internet? Aham. Nossa. Eu fico com o que eu sabia da vida do povo, né? Caiu combina com o cenário, viu? Cadê? Caiu. Sim. Passado. Parece que nasceu aqui. Olha. Joga pros patos. Olha, tá acontecendo alguma coisa aí no mundo dos patos. Estão fugindo, viu? Vê se tem um jacaré aí, Lucas. Sai daí, Lucas. Ih, gente. Meu Deus, tudo bem, gente? Vocês são da onde? Vem, mulher de Deus. Da Guatemala. Da Guatemala? Da Guatemala. Você não é brasileira, não? Não, eu não sou, mas eu te assisto. E fala português? Eu falo um pouquinho, mas... Passado. Homem, vem com cheio de cachorrinho. Tudo bem, gostosa? Meu... Você é da onde, Ana? Rio Grande do Sul. Você me assiste lá no Rio Grande do Sul? Todo mundo te segue. O mundo inteiro te segue. Ô, meu Deus, um beijo pro Rio Grande do Sul. Olha, tem, né? Tudo bom, gostosa? Tudo. Vai pra zona e dorme o dia inteiro. Nós estamos de cacete. Vou falar até... Lucas. Lucas, tu foi pra zona ontem? Me conta. Gente, foi, gostei. Tu foi? Tu gostou da zona? Gostasse. E olha o que você viu esse meriquito. Hã? E olha o que você viu esse meriquito. Eu corri. Tchau, tchau. Tchau.